Aí DJ Du, acompanha a versão, ó E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta, aguenta o combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou Me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta o combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou Babate, 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 babate Xereca te conquistou Aí DJ Du, acompanha a versão, ó E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta, aguenta o combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou Me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Aguenta o combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou 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 Xereca te conquistou